A prova do Enem está chegando e os candidatos que foram até a Feira de Ciência e Tecnologia realizada em Brasília puderam participar de um aulão mais descontraído, com direito a show de música e dança. Os alunos aproveitaram o momento para aprender um pouco mais sobre matemática e física. Acho que dá para tirar um conteúdo bom, porque tem bons professores aí e eu já acompanho pela internet também. Eu acho que vai dar um conteúdo a mais. Sempre que tem evento assim eu estou buscando comparecer e tal, porque são professores top que eles fazem. O evento foi organizado pelo Ministério da Educação e reuniu professores que dão aulas pela internet já conhecidos por muitos estudantes. É um momento lúdico, mas de aprendizagem para os alunos. Os alunos possam ter o conteúdo que eles vão trabalhar, mas com uma linguagem mais moderna. Esses professores youtubers alcançaram milhares de seguidores por causa das suas dicas e formas diferentes de abordar os assuntos das disciplinas. Galera, olha só que legal que eu trouxe aqui para vocês hoje. 3 é igual a 4? Verdade ou absurdo? Rafael Procópio, do canal Matemática Rio, conta com quase um milhão de seguidores. Com experiência nas questões de matemática do Enem, ele dá dicas para conseguir uma boa nota. Mesmo para aqueles que não gostam da área de exatas. O grande segredo é a pessoa ir descobrindo a matemática existente no cotidiano, para daí conseguir aplicar isso na vida real, e então se interessar e correr atrás do conteúdo. O professor Ives, do canal Física Total, falou com os alunos sobre os mitos de que a disciplina é um bicho papão. Quando você domina as ferramentas elementares de matemática, se você as domina, a física passa a ser muito mais fácil de ser entendida. Porque a matemática é a linguagem com que a gente escreve a física. E neste ano, os alunos ganharam uma semana a mais para estudar para as provas de matemática, química e física. É que neste ano, as avaliações de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias, serão aplicadas no segundo domingo de prova, no dia 12 de novembro. E para aqueles estudantes que não se prepararam até agora, ainda dá tempo de revisar alguns conteúdos. É o que recomenda o youtuber Abrão Lincoln, do Matemática Show, que tem mais de 100 mil seguidores. O ideal seria ele revisar, revisar alguns conteúdos através de aulões simulados, e também tentar pegar dicas, dicas finais, estratégias finais para a prova.